Muito bom dia, terça-feira! Vamos começar o dia com boa notícia! 2 milhões de reais a mais pro Grêmio, recorde histórico! E eu quero falar sobre o que tá acontecendo fora do campo, negociação, dentro de campo. A partir de agora, tudo direto ao ponto, você sabe sempre, pra quem? Esportes da sorte, aposta em quem? Aposta no Grêmio e paga parte do salário do Suárez. Como é que faz o cadastro? O link tá aqui na descrição do vídeo. Clica ali e coloca teu nome, CPF, e faz o cadastro. Olha aqui ó, meu café da manhã é no copo do Suárez, não é vodka, não é cerveja aqui não, tá? É café aqui dentro, eu tomo bastante café, por isso que eu uso um copo grande. Gente, olha só, recorde histórico pro Grêmio, direto ao ponto, no pique, pra acordar firme. Olha só, hoje o Grêmio tem 91.974, você é um professor de matemática aqui agora, tá? Pra você ficar careca de saber com os números. O Grêmio tem 91.974 sócios, ok? Check! O recorde histórico do Grêmio de sócios, qual é que é? Quando foi? Foi em 2016 na Copa do Brasil. O Grêmio bateu a marca de 92.700 sócios. 92.700 sócios. Hoje o Grêmio tem 91.974. Isso é atualizado sempre em meio-dia, tá? Então vai ser atualizado hoje em meio-dia. Pro Grêmio bater esse recorde, alcançar essa marca em mais de 100 anos de história, esse é o maior número do Grêmio de sócios, 92.700. A diferença hoje é de 726 torcedores. Faltam 726 torcedores pro Grêmio igualar o recorde de 2016, 92.700 sócios. É muito difícil alcançar essa marca? É, vai ser bem rapidinho. Por quê? O Grêmio, a cada dia, tem 400 novos sócios. 400 novos sócios. Então faltam 726, vai ser hoje? É uma média, tá? Porque às vezes o Grêmio tem 500 sócios a mais, 400, 500. Então, dá essa variação. Pode ser hoje, mas a tendência é que seja quarta-feira, tá? Então o Grêmio vai igualar, ou vai bater, vai superar o recorde de sócios na história do clube. E claro, né, que a gente tem que falar aqui que o grande puxador desse trem é o Soares. É claro que o Renato puxa, o Cristaldo puxa, o Carbajo puxa, todo mundo, né? Mas o Soares é o grande protagonista dessa história. Então o Grêmio, por dia, tá colocando 400 novos sócios a mais no seu quadro social. Isso é muito legal. Quantos sócios a mais o Grêmio tem desde a chegada do Soares? Isso é muito importante, tá? A partir deste ano, 2023. O Grêmio já soma mais de 30 mil sócios novos. 30 mil gremistas a mais se associaram no Grêmio neste ano. Basicamente, volto a repetir, que nem o Renato fala, por causa do Soares. Tá? 30 mil novos sócios. O que isso representa para o Grêmio? Dinheiro. Vamos falar em dinheiro que é muito importante. Representa 2 milhões de reais a mais para o Grêmio. 2 milhões a mais. Ou seja, se o Grêmio quisesse pagar só o Soares com o dinheiro que ele praticamente está colocando no Grêmio através dos sócios, o Grêmio pagaria. Porque o Soares custa 1 milhão e 500 o salário, certo? O Grêmio está ganhando 2 milhões a mais por mês com o quadro social. Então, o Grêmio poderia pegar esse dinheiro e pagar o Soares. E ainda sobraria. Mas o Grêmio fez um negócio aí, mérito do Brum, do Calef e do Guerra, que conseguiram patrocinadores para pagar o salário do Soares. Ou seja, esses 2 milhões vêm para o cofre do Grêmio para pagar outros jogadores. E isso é muito importante. Gente, eu estou falando de vários números aqui e eu quero falar ainda de negociação. Mas quando eu falo de números e investimentos, eu sempre sugiro dica do careca, qualidade, ser de qualidade do careca. Ai, ai, investimentos. Tudo para a tua tomada de decisão no mundo dos investimentos. Trabalha com banco, gente. Um trabalho sério, correto. Não é criptomoeda, não é pedras preciosas. Ai, ai, investimentos. Vale a pena. O Instagram está aqui. Clica para saber mais. Investimento a longo prazo, a curto prazo. Como é que faz? Tem uma equipe preparada para te receber. O Henrique, que é o proprietário, o dono, há anos conhece, inclusive a família. Gente boa demais, sabe muito. Confiança. Tá bom? Agora, vamos lá. No pique para as contratações do Grêmio. Eu sei que você está louco para saber. Você está careca de saber. As contratações chegam para a DPT, escola italiana de pizzaria. Pizzaria mais premiada do Brasil, hein? Arquiteto Anderson Alves. Nas pequenas, as grandes obras. Fala com ele. E laboratório do pé, tudo para o seu caminhar. Chega de caminhar aqui com dor, ali com dor. Faz a palmilha, vai ter a pisada equilibrada. Vale muito a pena. Vamos lá. Contratações, tá? Ah, o Grêmio está sonhando com o jogador do Manchester United, jogador do Liverpool, não sei mais, da Juventus, o Arthur vai ser repatriado. Pé no chão. Muita calma nessa hora. Talvez a contratação do Grêmio venha do Caxias, venha da Água Santa, venha do Ipiranga. O Grêmio precisa, além de qualidade, precisa de quantidade. É, o Renato, sábado, olhou para o banco de reservas, demorou para mexer. Por quê? Ele não tinha os dois jogadores que ele mais utiliza. Ferreira, machucado e Tassiano. E aí ele recorreu ao Zinho, que está em formação, e ao Galdino, que foi contestado. Está sendo contestado e realmente não está bem o Galdino. Precisa se encontrar ainda. Então o Renato, ó, preciso de jogador no banco, preciso mexer. E o Grêmio está indo no mercado. O Grêmio já aliviou a folha em 600 mil reais com a receita do Thiago Santos e do Tassiano. 600 mil por mês. Mas vai ter que usar esse dinheiro para contratar mais jogadores. Então não vai vir um jogador ganhando 500 mil. Talvez venha um ganhando 300, aí o outro 150. Vai tentar encaixar os 600 mil para trazer dois, três, quatro reforços, quem sabe? Cinco, né? O Grêmio precisa. Vem aí o pacotão do presidente Alberto Guerra. Tomara que dê certo. Gente, obrigado pela companhia. Tamo junto. Tô careca de saber que hoje, no fim da tarde, tem vídeo, hein? Bora ser Hexa. Vamos juntos. Chega de corneta. Essa semana dá uma pausa na corneta. Não pega tanto no pé do jogador. Vamos juntos para ser campeão gaúcho. Mais uma vez da volta olímpica. Aproveitar o sábado que vai ser histórico. Hexa. Seis títulos seguidos. Bora. Te associa, hein? Falta pouco para o recorde.